Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Que irá já Que irá já Pra onde só beija você Você desde a mim só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Qualquer Vaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Que irá Que irá já Que irá já Que irá já Pra onde só beija você Você beija a mim só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Qualquer Vaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul 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 Dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Lângula Em Há 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 E aí